Música Música Noturno que começa agora traz para você o violonista Judicael Perroa Em performance no Festival Internacional de Violão Judicael é francês, nascido em Paris E é dono de técnica impecável Que se traduz em fluidez e clareza raras Que o deixam bastante confortável Num repertório dos mais amplos e diversos Contemplando vigor, mas destacando o lirismo Com vocês Música 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 Música